Então, peixinho, aqui já estamos as lâminas que eu chamo pétalas, já a ser mais romântico, mais bonito. Já pus um sal, vou pôr mais um bocadinho que eu já o vou mexer. Um bocadinho de pimenta. Isto, por exemplo... Pimenta branca ou preta? Preta. Preta sempre. Eu só uso pimenta branca no puré de batata. Eu nunca uso pimenta branca. Só uso o puré de batata. Porquê? Por alguma razão especial? O sabor é diferente e no puré não aparecem aquelas coisinhas pretas da pimenta. E o sabor é diferente. Há de experimentar porque, de facto, fica diferente. Portanto, os ceviches, como sabem, são ali muito de origem também América Latina, Peru e anos e isso tudo. Mas eu vou virar isto um bocado para o nosso país. É o azeite, é o pimento, os coentros. Não lhe vou dar... Em Nova Iorque fazia muito isto com uma parte asiática, mas pronto, eu lá andei a divulgar a nossa comida e agora não vou trazer para cá os asiáticos. Já causamos poucos. Portanto, tem sal, tem pimenta nestas lâminas. Vamos adicionar um bocadinho de azeite. Para um prato destes, precisam sempre de escolher um bom azeite. Luizinha, isto serve também muito como entrada, não é? Como entrada. Como entrada e, por exemplo, no verão, eu vou adicionar sumo de limão. Para fazer a tal marinada, não é? Para fazer a tal... Quanto tempo é que convém que o rubal esteja aí nesse... Não muito tempo. Não muito tempo. Sim, porque como está cortado em lâminas, ele absorve rápido e depois também fica muito cozido demais. Vou pôr a lima, que é um bocadinho mais forte o sabor. E bem aromática. E mais bem aromática também. Eu gosto mais de lima que de limão. Eu também, muito mais. Até nos doces. Também eu. A raspa de lima dá um cheiro, um perfume. Dá. A minha mousse de chocolate é feita só com raspa de lima. É? É. Que fresquíssima. Até depois... E depois. Como é que nós temos a Nova York? É a parte mais emocionante. Vamos dar aqui um pulo na sua vida. Porque casa, tem filhos. Quantos filhos? Tenho dois filhos. Tenho uma filha que fez anteontem 45 anos. Tem toda uma vida ligada à enfermagem, mas depois consegue abrir o seu restaurante, o Tacho de São Bento. Sim, o Tacho de São Bento abriu ali para casa. Mas consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Continua na enfermagem? Continuo nessa altura no bloco do Hospital da Amadura Sintra e depois abro só para jantares. Eu é cozinho no restaurante. Ah, isso era uma vida muito dura de trabalho, não? Ah, era um gosto. Saia às quatro e meia do hospital? Saia às quatro, depois muitas vezes ia pela macro, que fica logo ali na descida. E depois... Que loucura. Tenho que pôr mais um bocadinho de sal. Eu normalmente vejo o sal pelo cheiro. Que engraçado. Eu não. Não preciso provar. É preciso da experiência. É muita experiência já. É o olfato muito apurado. Então depois saia do bloco operatório, ou saia do hospital e ia para o restaurante. E ia às compras e abriamos o restaurante às sete horas. Ficava lá até que horas? Às vezes até à meia-noite. Para se levantar a que horas? Às seis e meia. Pronto. E chegar a casa, não chegar, dormia quatro horas por dia? Mais ou menos. Fechávamos ao domingo, portanto dormia mais um bocadinho. Eu lembro-me bem desse restaurante. E esse restaurante teria uma clientela muito ligada à política, não? Política e à televisão. Era engraçado. E era muito engraçado. Era quase uma tertúlia, porque muitas vezes eu não dormia às quatro horas, porque aquilo quando a conversa empolgava, as portas fechavam-se e ficávamos lá todos. A Justa Nobre começou também com um restaurante na Rua de São Bento. Eu também. Exatamente, que era o constituinte. Exatamente. Rua de São Bento, que tem o célebre café de São Bento, onde políticos e malta do espetáculo, e não só... E elas têm um ótimo bife. Um ótimo bife. É o melhor bife que Lisboa. É um ótimo bife. Um ótimo bife. Eu agora vou empratar. Isto, como vê, é muito fácil. E é um prato muito agradável no verão. Está feito. Eu vou empratar. Dizem assim, ah, porque está com as mãos diretas. Eu lavei as minhas mãos, mas também, quando fizerem um prato de peixe cru, tem que ter muito cuidado. Se usarem luvas, não usarem aquelas luvas que têm pó. Isso destrói completamente o sabor. Com certeza.